Eu vejo que uma das atitudes, uma das reações naturais, um dos impulsos emotivos, reativos naturais que ocorrem quando você começa a comentar com um outro confrade sobre essa questão da exata natureza que sustenta as atividades e relacionamentos, a pessoa entra na negação, numa justificação, numa racionalização para dizer, ó, não é bem assim, pode ser um pouco assim, mas não é bem assim. Ou eu não sou assim. É, ou eu não sou assim, isso é viagem e tal. Primeiro que é muito difícil você ser brutalmente honesto consigo mesmo e olhar qual que é o princípio ativo que ativa as suas atividades e relações. E aí me ocorre assim, que é como numa doença. Se você não vai direto e diagnostica qual que é o princípio que está ativando essa doença, você não tem como ter um outro princípio que ainda não está ativo, mas que seja corretamente, eficazmente ativo para deter esse princípio ativo que está causando a doença. Então você perde tempo, energia, dinheiro e muitas vezes a própria vida, a própria saúde. A mesma coisa num carro, né? Se você não diagnosticar certinho qual que é o princípio ativo que está causando o problema do carro, você também fica chutando aí um monte de coisa, perdendo tempo, tendo prejuízo, certo? Até encontrar qual que é o princípio ativo e jogar um outro princípio ativo que ative o funcionamento correto. Então eu vejo que se você não vê em propriedade qual que é o princípio ativo, qual que é a natureza exata que sustenta as suas atividades e seus relacionamentos, você também não pode curar essas atividades e esses relacionamentos. E aí se você olha com mais propriedade, qual que é o princípio ativo que rege os relacionamentos e as suas atividades? Dependência, codependência, apego, autointeresse calculado ou se não tem nada disso, se você não tem um apego, se você não tem uma dependência, se você não tem uma conveniência, se você não tem um cálculo de autointeresse, você se relaciona na simulação ou na total indiferença. É, mas eu vejo assim que a indiferença ela vem depois, já teve ali um apego, uma dependência, uma codependência, uma conveniência, um interesse, vê lá, já teve. Quando não existe mais, vem a indiferença. Exatamente, é assim que a gente funciona. Enquanto você está tendo uma conveniência, você cultua aquilo, você glorifica aquilo. A partir do momento que você não encontra mais essa conveniência, você relega, você deixa de lado, você joga ostracismo, você nem lembra que aquilo existe. É, ainda põe culpa no tempo, mas eu não tenho tempo, eu não estou ocupado, mas quando você, quando te convém, você administra o tempo e dá tempo, como que para as coisas que é de sua conveniência, você tem tempo, você administra o tempo para aquilo que te convença, quando não convém, não tem tempo, aí é uma ótima desculpa, uma justificativa e tanto. Eu vejo que enquanto você permanecer na negação do princípio ativo, da natureza exata, você não tem como saber o que são atividades em relacionamentos com real sentido, com real comunhão, com real integração e com sentimentos genuínos, genuínos, espontâneos, naturais. Não aquela coisa que você tem que se esforçar, simular, fazer ali um teatro para se relacionar, que a maioria das relações são isso aí. Você tem que fazer um esforço imenso para estar nos ambientes, para estar com algumas pessoas e tal. E é interessante também você perceber que o fato de você diagnosticar o princípio ativo, a natureza exata que sustenta ali o mal-estar, não significa que o mal-estar acaba de imediato, porque é um período de transição, certo? De convalescência, como na doença. Então você identificou o princípio ativo que está causando a doença, certo? Vai ter que entrar num estado de repouso, aguardar por um novo princípio ativo e que esse novo princípio ativo desative completamente o princípio ativo anterior que estava causando o mal-estar. Tem que ter um tempo para fazer o efeito. Então você vê, mesmo nas relações e atividades, você fica nesse período de convalescência que é mal-estar. De incubação, né? Certo. É aquele momento em que você está dentro da doença, percebe na doença e vê a impotência de sair da doença, tem uma ansiedade de sair da doença, mas não tem como sair da doença porque você é impotente para que a doença saia de você. Você só pode entrar num estado de repouso, de observação, certo? E deixar o princípio ativo atuar em você, para que você se veja totalmente livre do mal-estar e entre novamente num bem-estar. Então eu vejo que a mesma coisa nas atividades e relações, você identifica que a exata natureza, que o princípio ativo que move as suas relações e suas atividades é apego, é dependência, é codependência, é o cálculo autocentrado, é a conveniência ou a indiferença ou o ressentimento, né, também. É, dentro da indiferença tal, já está embutido ressentimento, raiva... Não, na indiferença você não tem nem raiva, você não tem nenhum tipo de sentimento, né? Mas foi o ressentimento e ser indiferente. O ressentimento... Pode não estar mais. O ressentimento o outro ainda está te afetando. É, mas... Certo? Na indiferença o outro não te afeta de jeito nenhum. É. É aquela coisa, mas no início teve o ressentimento. Depois passou a ser indiferença. Na indiferença já não tem nem mais o ressentimento. Tanto faz. É, tanto faz. É um dar de ombros. É, mas quando você identifica isso, você também sofre aquela mesma sensação, aquela mesma ansiedade de se ver curado, né? Como quando você está doente, já sabe do que é que você está doente, já está sendo medicado, mas ainda está sentindo sintomas da doença, né? Ainda está no processo de restauração. Então é a mesma coisa, se você não identificar isso e não tiver a ação de um remédio eficaz, de um outro tipo de princípio ativo dentro de você, não tem como estar saneada essas relações e essas atividades. E não adianta pensar que se você sair dessas atividades e dessas relações, você vai construir relações e atividades diferentes que vão dar resultado diferente. Não vai dar porque o princípio ativo seu ainda está ali no auto-interesse, na conveniência. É só você dar uma voltinha no passado que você vai ver que sempre foi assim. É. Se fosse assim, se fosse uma coisa tão autêntica, tão genuína, tinha perdurado as outras relações, tinham ficado. As outras atividades. As outras, tudo, tudo, né? Tinha, 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 tinha uma, você tinha, tinha uma, ali, né? E mesmo porque também, às vezes, tem muitos casos que você mantém aquilo para não ficar sozinho. É. Então aquilo é só uma carta na manga, que você mantém aquelas relações também do passado, né? É, a conveniência. Dentro da conveniência. Que uma hora que você está sozinho, que você não tem ninguém, você vai lá. Então cada hora você vai no lugar. Eu lembro que eu era mestra disso. Eu tinha vários grupos para cada hora, quando um grupo não estava do meu agrado, eu ficava com raiva de alguém, ou as pessoas não estavam ali, ali, para mim, ali, à disposição, eu ia para outro. Então eu ficava cada hora indo num grupinho de amigos para ter a certeza que eu não estava sozinha. Isso aí eu fazia demais. Hoje você já tem a consciência e no mundo já não faz tanto isso, né? Então você vê, como numa doença, ou como, por exemplo, no carro quebrado. Enquanto o carro está quebrado, não adianta você querer sair com o carro quebrado, ele tem que ficar no estado de repouso na oficina, até ele estar pronto para sair novamente. E fisicamente é a mesma coisa. Enquanto você não está curado, você tem que ficar no estado de repouso. Certo? Por quê? Primeiro que você pode contagiar o outro com a sua doença. Ou o outro com as bactérias dele pode contagiar você, certo? E ampliar o estado de doença em você e te dar uma infecção generalizada. Então é a mesma coisa. Enquanto não restabeleceu um princípio ativo saneado, puro, depurado, você tem que ficar em repouso, porque qualquer coisa que você fizer ainda é o princípio ativo adoentado. Psicologicamente falando. Isso. Que falou, deu os exemplos do carro, agora psicologicamente. Sim. Dentro do campo psicológico é a mesma coisa. O que você fizer vai causar problema. Depende, por isso que muitas vezes a gente tem que recuar, não se isolar, mas ficar em... Usando o exemplo do carro mesmo, tá? Então aparentemente o carro está solucionado. Mas você sai, dá umas duas voltas, daqui a pouco ali na frente está dando o mesmo problema de novo. Pisa num buracão, olha uma coisa, volta. Tem que voltar de novo, certo? Porque o externo está aí, né? Está aí. Então o que eu quero dizer é que você é aceitado por ele muitas vezes. Enquanto não tem esse outro princípio ativo restaurado, certo? Depurado desse princípio ativo que é conveniência, que é apego, que é calculado o autointeresse, certo? Que é dependência, que é codependência. Qualquer ação que você faz só sustenta esse princípio ativo que causa a adulteração da realidade. E se não vê isso com muita propriedade, sem cair no jogo da mente, que aí ela, quando você começa a identificar isso, ela vem com o autojulgamento repugnante, né? Nossa, como você é assim, você é um monstro, bababá, o medo, né? Do que os outros possam dizer, de você ser assim, porque o outro não está se vendo. O outro não tem o mínimo, o outro é um analfabeto de si mesmo. É, ele não está se vendo e está se escondendo. Certo. O que é que vê está escondendo para não mostrar o que sente, né? Então assim, você fica com medo, a mente não. E ela tenta minimizar, ela tenta racionalizar e dizer que não é bem assim. Agora, para ter cura, você tem que ser radical no olhar. Tem que ser brutalmente honesto. Porque trata-se da sua vida. Sim. E trata-se também de não causar mais adulteração na vida de terceiros. Distorcendo a realidade do outro. Criando expectativas para o outro. Ou seja, de construir uma vida na verdade. Porque enquanto estiver construindo uma vida no cálculo, na conveniência, no auto-interesse, na simulação, na mentira, Inevitavelmente, a ansiedade, a angústia, a solidão, o vazio, o tédio, a culpa, o remorso, a contradição, vão fazer parte do fluxo do seu mental, do seu emocional. Até que ponto você está disposto a ser radical, né? E pagar o preço da síndrome de retirada desse princípio ativo. Que a síndrome de retirada desse princípio ativo, que produz adulteração da realidade, produz muita ansiedade. Nossa. Muita angústia. Muita angústia. Muito mal-estar. Muito medo. Muita dor mesmo. Muitos pensamentos e sentimentos contraditórios. Desconexos. Certo? Muitas oscilações emocionais. E tem que ficar vendo tudo isso, sentindo tudo isso, sem reagir ou alimentar tudo isso. Identificar tudo isso, sem se identificar com tudo isso. Exato. Sem cair no mimimi. É. Sem buscar pela verbalização consoladora, que também não resolve nada. É só o silêncio da observação passiva e não reativa. É. Nisso pode-se dar o colapso desse princípio ativo que infecta a realidade de tudo o que é. É. É.